Eu tava meio que... Pode falar como eu faço. Pega. Que que houve? Que que houve? Que que houve? Que que houve? Viado, você não tá entendendo. Que que houve? Você tá meio baqueado, tá? Vamos lá, pega a visão. Paolando, me passa um paro. Eu tentando no meio, só que ela no meio, só que não tinha janela. Era tudo lotado. Eu tinha primeira classe e não tinha. Por que que você não pagou janela? Por que que você não pagou janela? Por que não tinha vaga? Acabou tudo. Eu só tinha no meio e a primeira acabou tudo. Eu ia pegar. Porque eu paguei. Foi paradinho da passagem. Aí eu tava tentando dormir. O cara aqui do meu lado. Falando, falando. Eu tentando dormir. Não faz viagem. Que de graça, velho. Esse dele tá branquinho. O que? Tá mais branco. Tá branquinho. Tá indo. Eu tenho que fazer de novo o clareamento. Eu vou marcar quando chegar lá. Aí mano, eu tava tentando dormir. Não dormi nada. Eu dormi só uma hora. Porque o cara falava muito? Não era assunto você, porra. Fica conversando. Meu aparelho. Tira. Mas se eu tirar aparelho, eu vou ficar... Ué. Dormindo. Você escuta nada. Eu tava querendo escutar música, porra. Aquele rolê de lancha lá? Hum? Aquele rolê de lancha. Eu não peguei a lancha não. Boca pegou ele. Então, mas vê qual é onde é. Das vezes é... Qual é o que praia você vai tá. A gente vai encontrar. Relaxa. A gente encontra. Relaxa. Ai, beleza. Quando eu cheguei lá, fiquei esperando uma mala. Manda que tem hora tá de graça a minha mala, fiado. Fiquei na morro esperando, esperando, esperando. Mala. Que hora você chegou? Eu cheguei lá, foi um teore. Aqui em São Paulo. Ô Deus, seu pai tá me rolando. Não é possível. Cadê o cartão lá, viado? Aí eu acendi, não acendi nenhum. Você vai com a chave. Você bota no lado, cara. Você não tomou bora ainda, mano. A chave tá com o cartão? Tem o cartão na chave. Você coloca atrás da porta. Ah, já. Você fica amizando. E aí, o cara aí da lancha? E aí? Não aparece ou aparece? Esse daqui não respondeu ainda, vê aí. Não, esse daqui já tá certo. É lá no onze lugar, tá bom? Onze. Tô com vocês, de graça. É de graça? De graça? É de graça. Ô, louco. Filha da puta. Dois ret. Não entendi porra nenhuma. Aí, peraí. Eu fiquei procurando uma roupa. Acho que eu comprei uma roupa. Cadê a roupa de New One? Vai usar aqui. Vai usar aqui. Agora não. Eu quero o quinto nada. Cadê? A roupa de New One tá aí? Vai usar hoje? Não, hoje não. É... É aquele mesmo, aquele bagulho de... Como é que fala? Ano novo? Não. Pode falar? Pode falar o nome? É Itamama... Itamama... Como é que fala mesmo? Itamamento. É tipo de montanha. Como é que fala? Hã? Itamamento. Como é que fala mesmo? Acampamento. Acampamento. Meu Deus. Aí, eu comprei para. Ô, vocês compraram, né? Vocês compraram, né? Vocês pegaram, né? Então, tem um aqui. Ficou muito pica para mim, ó. Ficou muito perfeito. Vai ver. Mano, tu vai suar. Isso é uma porra. E eu não comprei nada de roupa. Normal, né? Viado, falei aqui só. Viado. João. Eu ia... Pra você ter noção. Eu ia comprar tudo lá nos Estados Unidos. Só que era tudo feriado, ó. Como é que fala o paguí? Que estava tudo fechado. Aí, eu fui tentar comprar no aeroporto. Está tudo fechado. Eu ia comprar um pouquinho da Nike. Com a roupa. Para poder mostrar aqui, né? Aí, eu comprei só quatro camisas da Nike. Thanksgiving lá. É. Fala Thanksgiving. 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 É o paguí de laranja, né? Eu não sabia não. É para você comer o peru no Thanksgiving. Sério. Todo mundo come peru no Thanksgiving, pô. É? Todo americano está comendo peru hoje. Caralho. Quer dizer, quinta-feira, ontem. Hoje é sexta? Oi? Hoje é sábado. Então, quinta-feira, todo americano comeu peru. Tu também comeu peru lá? Tudo. O Juninho e a família dele. E você não? Comeu não? Não almocei porque não estava nem, pô. Aí ela começou oito horas. Entendeu? Não estava nem, pô. Hoje é domingo? É. Amanhã é domingo. Caralho, tu acabou de falar que é sábado. Tá noiado? Hoje é sábado. Ah, não. Que o meu vô mandou assim, ó. Bom dia, meu filho. Feliz domingão. Fica com Jesus. Meu velho tá louco. Ô, vô tá bêbado já, ô, seu chifrudo? Hoje é sábado. Vitor Leidson. Falou aqui com você. É o do... Ah, é um fã meu aqui. Tá rindo aí do que ele falou, né? Aham. É, né, vagabudo? Ele vai me falando tudo, ó. É, né? Viado. Eu vim te vendo no TikTok. Senta aqui. Ai, viado. Aham. Eu também fiquei vendo no TikTok você com a loirinha lá na gringa. Ah! Aquela morena. Ah, viado. Eu mandei, mas tá aqui o seu Deus mandou cabrita. Puta assim, cara. Não respondeu. Puta aí nunca vai ver na sua vida. Puta assim. Aí, ela não respondeu. Não respondeu? Não respondeu? Não, nem fala. Porque senão vai ficar meio. Nossa, ela não respondeu. E aí? Aí, não respondeu e... Lalo. Lalo? Não, lalo, filho. Por quê? Viado, posso falar com a runha? Fala. 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 Quem? Viado. Quem ele tá falando? Viado. Quem ele tá falando? Ah, essa loira, mano. Meu Deus. Olha que talaria, viado. Tu viu TikTok na Miami? Que ela ficou lá esperando e eu e o Júlio tava tentando parar com ela. Tu viu TikTok, não? Não. Só que ela não queria aparecer em live. Aí, eu tentei... Ai... É... Ai... É... Que que eu falava mesmo? Esqueci... Ai, me stream em live. Não problema. Aí, eu não entendi o que ela falou. Falou que não quer aparecer em live. Não quer... Eu comecei a virar. Eu vi a porta. Vila maldade. Firei. Aí, eu judei. Que dava pra te filmar. Pronto. Ô... O Pix lá do quarto, o Marco que vai mandar? Da parte dele. Que quarto? Que eu e eles, tá? Tinha pagado... É 12. Esqueceu? Ah, não. Vai dividir. Como que é? Você divide, pô. Mas o cara que já tá cobrando aqui o Pix, como que é? Que cara que eu mando isso? Viado, quanto? Quanto? Cara, eu paguei um sozinho. Então... E vou... O... O Marco e eu pagam um. Caralho, vocês não entenderam. O meu sozinho é tipo... O Marco... Então, mas o seu é aquele... O Boca vai pagar um. Você vai pagar um. O Cabrito e o Mau Mau. Quatro pessoas vai dividir. Caralho, mano. Mas vocês vão dividir os dois quartos que pegou. Dois. Quatro pessoas vão pagar esses dois. Eu paguei o terceiro sozinho. Vai dormir alguém lá. Eu... Eu tô pagando tipo, dois. Pelo Marco, entendeu? Eu peguei o completo. Então tem que ver com... Com o Cauê quanto que deu o outro quarto, somar e dividir por quatro. É isso? Tá preocupado, Cauê. Não, porque o cara tá cobrando Pix aqui, o do... Do quarto. Que cara? O do meu quarto lá, mano. Que cara? Mas que cara? O dono do quarto. Tu não pagou, não? Viado, eu não sei quem fez tudo isso. Foi o Cauê, viado. Fala coisa nenhuma. Mas pelo Airbnb você tem que pagar Pix nenhum. É pelo site. Ô Cauê, deixa eu te falar. O cara aqui do AP. Que eu fiquei. Que você fez a reserva aqui pelo Booking. Ele tá... O outro deixando o raro. Ele tá pedindo pelo Pix. É pra eu mandar? Como que é? Eu tô com o carro pelo parrago. Não estou aliado. Aqui, ó. Tomou banho? Ontem. Claro. Eu falo. Ó, se você veste aqui pelo momento eu vou ter... Nossa. Vai velho. Vai eu por aí. Aonde é isso? A Miami. Que isso? Aonde que eu vou ver esse negócio? Se você tivesse bem, tu ia ficar doido. Tu ia mesmo. Que isso? Que dedocência aí. Foi aonde? Aí o que eu falei pra ela? É... 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 Called... É... Machado que era vídeo. Ela não queria, né? Por que tu não me chamou? Nessa hora. Tu tá falando isso uma semana depois? Ah, viado. Mas aí depois tu, né? Não, tu está falando sobre o seu negócio. É, você enchendo a cara e vomitando por tudo que é lugar. No Uber, na casa, dormiu em pé. Você dormiu no vaso, sabia? Você dormiu assim, com a cara dentro do vaso, no banheiro. Ah, porque ele estava segurando para eu ver. Se eu estou passando uma maneira, estava segurando. O que eu não lembro nada, eu vou olhar na festa e eu não lembro nada, viado. Você me levou para outra festa, eu não lembro nada. Cabrito quis ir para o ponteiro. A gente foi lá no ponteiro? As moedas tudo fazendo striptease, o cara era quatro. Você olhando. Cara, eu não lembro, juro. Eu não lembro, viado. E você? Xofrai, eu estou muito louco, fiado. Xofará para tu, eu estou louco, xofrai. Xofrai, minha cabeça está doendo, xofrai. Aí, eu fui no bar pegar um drink. Falei, agora tu aguenta, quis beber rápido, se vira. Aguenta aí. Quando eu fui beber o drink, você botou a cabeça assim no bar. Aí, esquece. Aí, essa daí eu lembro que eu tentei. Aí, esquece. A segurança olhou e falou, fora. Expulsou o cabrito da balada. É? Expulsaram você da balada de tão louco. O cara já estava te empurrando para levar para fora. Eu, não, 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 não. Meu Deus. Estou comprando água, segura aí. Aí, o cara, eu falei, não, negativo. Estou comprando água, ele está mal. Acredita, gente. O bagulho está inteiro, viado. Pô, mas o bagulho, realmente, o Estado Unido é diferente daqui do prazer. Ah, é mais forte, viado. Eu não sabia. Eu fui tomando retinho, cara. Aí, eu peguei, eu não sei se é forte, é praga. Eu tomei. Pum. Fiquei de boa. Aí, eu tomei tranquilo. Fui beber. Pum. Tranquilo. Pum. Pum. Tranquilo. Pum. Na hora que passei, eu tomei no cu. Aí, eu fiquei feliz. A real, ele tomou. Sabe quanto ele ficou feliz, irmão? Sabe quanto shot tem que ele tomou? Acho que tomou muito. Mas tem oito. Um shotzinho assim, tá? Desse tamanho, redondinho, fininho. O cabrito tomou uns dez shots. Meu Deus. Ele juntava nas meninas. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Mã, 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 mã. Ele que fazia o copo pra todo mundo. Mã, 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 mã. Aí, o cabrito, você vai se fuder. É tequila. Aí, ele... Ô, fiato, tá tranquilo, fiato. Eu cheio de bebeixo, irmão. Aí, o cabrito, isso não é vodka, é tequila. E ele, ó... Quando bateu no sistema... É que eu tava na hora. Que porra, mano. Por isso que eu vim beber. Quando eu comecei a ficar mal, parei na hora, fi. Cusão, que loucura. Olha isso. Com quem bota, eu vivi. Fiato, você tomou muita tequila, fiato. Eu tô quem? Eu falei pra você. Eu vivi ali, coitada. Falei, fiato, não toma tanto, fiato. Você vai pra achar mal. E você? Chau mais chau, chau. Chau mais chau. Chau mais chau. Chau frai. Chau frai, quer um chau frai. Eu ia ficar mal. É, LPC. Acho que eu ia conseguir. Você bebeu, pô. Eu falei pra tu. Depois do quinto, sexto shot, que já não tinha mais volta, eu falei. Bebe mais. Bebe mais. Aí, você... Mano, seu apelido na noite, as meninas chamaram você de Ludmilo. De tanto que você tava online. Ludmilo. Ludmilo, que ele tava com a camisa Ludmila. As meninas tudo... Fala Ludmilo. E aí, ele dançando, juntava. Pá. Você não lembra nós jogando dinheiro pra mulher rebolando, não? Pera aí. Dinheiro? Não. Caralho, tá lá. Caralho, não lembro. Que isso que... Tu foi na Eleven, o maior poteiro do mundo. Você quis ver? O cara não... O cara não ia liberar você, mano. Nós ligou lá e falou. Aqui é chão frói. Aqui. Nós entrou direto. Quando entrou, sete, oito mulheres em cima do palco fazendo bagulho de strip deezio. Caralho, você olhando, passava meio donto. Aí, o Cabrito, olha aqui, ó. Você não queria ver. Aí, você perdidinho. Eu falei, vixe, já foi. Viver nem Cabrito. Ai, meu Deus. Amém, chat. Bota aí. Eleven e onze lá em Miami. Sério, pô. Cara, não olhei pro lado, meu Deus. Quando eu tô aberto, velho. Que isso? Tava mal, meu Deus. Cusão, eu quase... Eu vou falar um bagulho e você não vai lembrar. Um cara... Pega a visão. Um cara foi falar com o Cabrito. Um gringo. Nós no bar. Desse... 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 No primeiro. No segundo. Porque você tava no bar. Terno. Um gringo. O gringo começou a falar no ouvido do Cabrito. Ele ia, ia. E ele falou alguma coisa... Ele concordou com alguma coisa que não era pra concordar. Que o gringo olhou, pintou. Ele falou... Cê tava... Meu Deus. Pô, cê tá cagando ainda, viado. Pega a visão. O gringo falou algo com você. Que eu sei lá o que foi. E você... Yeah, 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 bro, bro. Pô, cê falou... Aí o cara ficou puto com você. Ele soltou um bagulho tipo... You fucking crazy? Tipo, cê tá maluco? Tá achando que eu sou otário? Meteu assim pro Cabrito, tá ligado? You playing? Tipo, ele soltou. Soltou assim... You fucking crazy? You think I'm playing? Assim. Nisso eu oitei no meio. Dei empurrando. Ele falou... Falei, cê tá maluco, cara? Ele... Não, não. Tô falando com o bagulho com o cara. Eu falei, cê tá vendo que ele tem um bagulho no ouvido não? Ele nem entende português, filha da puta. Amém, Jesus. Aí o amigo dele veio falar comigo, querendo apaziguar. Aí eu, não, mano. Cê tá maluco? O moleque nem fala português sem querendo cobrar o cara falando dele. Por que que ele tava concordando com tudo? Eu falei, porque ele não entende, filha da puta. Aí o cara viu meu relógio. Que eu tava no Dwayne Jasmili. E ele tava com o relógio pica também. Ele... Pô, pegou... Aí, tipo, apaziguar. Ele... Relógio foda, não sei o quê. Eu falei, foda-se o relógio, cara. O cara tá atirando com o meu parceiro. Aí foi onde... Você foi pro lado. O irmão do Jimmy Butler entrou no bagulho, pra você ver. Eu e o irmão do Jimmy Butler. O Lins tava no banheiro com as meninas. Aí, mano. O cara foi conversando comigo e ele... Ah, não. Eu trabalho com... O indiano, né? Eu trabalho com os Nelk Boys, tal, não sei o quê. Trouxe esses moleques aqui comigo, tal, não sei o quê. Vão tomar uma. Aí o cara chegou a pagar um drink pra nós. Porque ele queria fazer igual bagulho. Amém, Jesus. Amém. 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 Eu acho que o Júnior... Mano, o Júnior... Não sei se ele viu. Só sei que eu... Eu acho que eu comentei com ele. Não sei o quê que houve. Você concordou em alguma coisa com o cara. Não. Eu acho que foi do basquete, porque você tava com a roupa do basquete. Lembra? Ou não? Não, não tava, não tava. Tava de rua de mira. Foda-se. Alguma coisa aconteceu, mano. Eu não lembro. Só sei que eu entrei no meio e falei que você não falava e você... Era surdo. Na segunda festa, não foi? Na segunda festa. Na segunda festa, eu tava com a roupa de mira. Não tava com a roupa de mira. E você tava trilocão. Aí eu... Aí eu já entrei no meio, pô. Amém, amém, chat. Tô zoando não. Tô zoando não. Tô zoando não. O Cabrito tava muito mal. Tipo, é qualquer gringo chegar nele pra falar... Ainda mais ele louco. Tipo... E aí o gringo falou alguma coisa que ele não era pra concordar. Aí o gringo falou... Você tá maluco? Tá tirando comigo? Caralho, Cabrito. Agora... Imagina você. Tá bem no rolê. Você chega cobrando um cara falando algum bagulho e o cara só concordando. Tá ligado? Tipo... Aí o cara falando não sei o que... Que era pra ele fazer uma resposta normal. E aí... Aí o cara achou que ele tava tirando... Pô, sei lá. Caralho, aí o Cabrito voltou fudão, né? Acho que é esse. Cabrito nunca voltou. Não quis voltar não, mano. Só voltou porque eu falei pra ele que era compromisso da tropa. Ele falou... Não, que eu vou pra... Não sei o que. Eu falei cuzão. Sabe por quê? Não, mas eu falei pra ele. Pra ele vir tipo sábado ou domingo. Lembra? Falei... Sai depois. Faz seu conteúdo. Grava vídeo. Se tu fizer tudo isso, beleza. Mas se não fizer, a gente vai. Aí ele falou... Não, que eu vou pra Nova York, não sei o que, não sei o que lá. Vou fazer... Mas Nova York era só semana que vem. Ele ia ficar uns três, quatro dias sem fazer nada lá. Eu falei... Mano, vem pra cá. Que janeiro tem Japão. Fevereiro a gente vai pra gringa, pô. Nós vai pra neve. Faz essas porra. E outra. Já vai estruturado. Câmera. Toda essa loucura. Não estoura o conteúdo. Você não vai pegar outro fotógrafo? Tá pronto. Se não vai chamar. É o que tirou as fotos de onde. Ah, ele? Mas ele vai sair da festa do Parlinhos ou não vai? Não vai, mano. Tô tudo pra ir em Japão, cara. Vai, vai... Porra, ele vai ter... Quer chamar a moça pra fazer massagem hoje aqui? Piada. Aqui mesmo. Pera aí. Eu vou ter não, né? Vai chamar a mulher? Ah, tá. Chamou a mulher, pô. Ontem eu fiz, pô. Ah, foi? Então... Porque minha coluna tá travada. É mesmo? Então... A gente pede pro... Pro... Pro Marco. E até agora tá pulindo muito, pô. Ele tá fazendo massagenzinha. Vai, tá bem? Na moral. Liga pro Marco aí. Que ele manda vir. Ele tá bom mesmo. Como é que ele vai contar? Cusão, Tinder e os caralho, hein? Rapaz, Bumble, Tinder... Cusão! Vinte aplicativos de namoro, né? Rapaz... Ele ainda namoro, minha pica. Caralho, todo aplicativo de namoro, ele tem... Caralho, cabrisa. Já é no dois mil e vinte e três. Ou quando o jovem já faz isso? O Marco, fiato. O Marco tá no doido. Tentei, dizia tá no doido, viado. Que hora a gente vai pro bagulho? Ô... Na moral. Eu já aprendi a entender, viado. País são ativos, não está no doido. Baculho... Aí ele só chega lá... meio tipo... Falar imigração é só falar verdade... Pá, 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 pá. Acabou, filho. Não é não? Mas tem que levar uma coisa tentinha. Um hortel, apartado, tá, 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 tá. Só que amigo, eu fui lá, eu não tinha nada levado, viado. Aí eu até sorte. Não, mas se você falar a verdade, mano, é... Confiar, filho. Falar que estava com o seu amigo, os caralhos, aí ela confiar. É, mano, tá... tá menino. Mau, mau! Cozão, ele não ligou o chuveiro, mano. Não ligou, viado. Dormiu, não vale. Pode ir lá, dormiu, não vale. Ele falou que pra entrar no box, ele tem que dar drift. De lá que ele não passa. Ô, mau, mau! Viado, nem fodendo, tava na porta daquele banheiro. Tá ligado, né? Viado, quanta fofoca aí, gente, velho? A fofoca é... Mau não pegou ninguém. Ninguém pegou ninguém, cara. E o João? Peguei ninguém, não. Também não? Ué. Perdida. Ué. Ué, eu vi TikTok. Ah, é verdade, você pegou. Ué, eu vi que TikTok. Tu não me show era, não? De nada, vi? Uau, amanhã. Tá sabendo, hein? É, pô, eu vi TikTok. Fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro, ué. Beijei merda. E aí? Você vai fazer o quê, filha, pô? Beijei merda. Tchau. Tchau.